Cobrem a vida. Cobrem a vida de brilhantes, ouro e prata. Ou cobrem na descurro, para que na sombra não se vejam. Fogem do medo, da razão. Fogem da vida, do que são. Existem, mas não são. Os brilhantes ofuscam a natureza. Tiram-lhe a beleza, mascaram-lhe a emoção. São agressivos porque cegam. E ao cegar, enganam quem os observa. Não dormem com medo de sonhar. Não comem com medo de engordar. Têm medo do que poderá vir, do que poderá mudar. Quando os olho e cego, tento nem mais olhar. Porque eu, com a prata, pinto o meu mar. Com os brilhantes, pinto estrelas. E com o ouro, pinto o que faltar. Com o escuro, pinto a noite. E durmo cedo para mais sonhar. Ao acordar, encaro a vida. Ao pensar, seguro os pés. E olho o céu de vista erguida. Eu não quero o luxo, nem o lixo. Quero sentir-me para não me faltar.